Fala meu povo, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, eu tenho lido muitos livros nesses últimos meses e criei um grupo no Telegram pra gente poder ficar discutindo leituras, recomendando livros, sagas incríveis. O grupo é simplesmente descontrolado de tanta recomendação e se você, assim como eu, ama uma boa leitura, ama sair de casa através das páginas dos livros, o link tá aqui na descrição. Isso daqui é um incenso que tá rolando, que eu acabei de ver que subiu uma fumacinha aqui. Entra lá no grupo que eu tenho certeza que você vai amar os próximos projetos de leitura coletiva. Agora, entre leituras coletivas, eu geralmente pego livros avulsos que a galera fica recomendando pra poder dar uma lida, distrair a cabeça e de tempos em tempos eu trago um vídeo aqui comentando essas leituras pra vocês. Então se você perdeu os últimos vídeos de livro aqui do canal, vai aqui na descrição que também tem uma playlist chamada Coleção de Livros, todos os vídeos e todas as lives estão belíssimamente listados ali pra vocês. Agora vem comigo que a gente tem muito o que conversar sobre o livro Vergonha. Bora lá! Não tem como falar do livro Vergonha sem comentar, antes de mais nada, a capa do livro. Eu sei que tem muita gente que tem um super preconceito com livros que tem pessoas na capa, né, tipo fotos. O próprio Projeto Off Campus, que tem vários livros e todos com casais na capa, eu sei e já recebi mensagens de pessoas que tem muito preconceito de ler por conta dessas fotos e tudo mais, tem muita gente que acha brega. E gente, cada um com seu gosto, cada um com sua questão, não tô aqui pra julgar ninguém não. Mas, esse livro Vergonha, especificamente, ele carrega um preconceito que muita gente tem por conta de livro hot. Sim, ainda existe gente no mundo que tem preconceito com livro hot. E aí quando vê esse livro Vergonha, que tem um cara sem camisa na capa, a pessoa já não se interessa e já gera um preconceito do que virá daquela página de livro ali, daquela história que a gente vai ler. Eu vim aqui dizer pra vocês que quando me recomendaram, já engataram essa recomendação junto. Falando assim, ó, leia Vergonha, tenho certeza que você vai amar, mas saiba que muita gente tem preconceito com a capa, então não tenha. Aí eu falei, eu não tenho o hábito de ter preconceito com capa de livro, não tenho o hábito de julgar o livro pela capa, então fui muito de boa. Mas eu já queria deixar esse alerta aqui pra todos vocês. Não tenham preconceito, porque isso gera bloqueio de experiência. Leia os livros pra entender se você gosta deles ou não. Veja os filmes, veja as séries. Não fica apegado àquilo ali que os streamings colocam ou que as editoras colocam como destaque. Porque muito disso é marketing, eles fazem pra vender realmente, porque existe um público engajado nisso, mas não vá por isso pra decidir sua próxima leitura. Dito isso, vou deixar o link de vergonha aqui na descrição. Caso você ainda não tenha lido por conta desse motivo, vai lá na Amazon, pega o livro, dá uma lida. Eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado, que ama romance, ama discussões verdadeiras, ama drama, sabe? Uma história que tem um drama real, muito bem construída. Eu tenho certeza que você vai ter uma ótima experiência com essa leitura. Comecei a ler vergonha e parei aos 8% de leitura, porque chorei. Fiquei com gatilho. O livro já começa discutindo um assunto muito relevante, que é o divórcio. Um divórcio que vem de duas questões também muito importantes, que são perdas, abortos, né? Perdas de bebês e, consequentemente, traição, porque acaba que o casal não consegue desenvolver ali o seu lado emocional de uma forma muito igualitária, né? A perda de um bebê pra mãe é muito diferente da perda de um bebê pro pai. Não que signifique mais ou menos, mas é fisicamente dolorido pra mãe essa perda, fisicamente em termos emocionais também, porque é algo que fazia parte do corpo dela. Tudo dentro do corpo dela já estava pronto pra ser mãe e aí acontece algum aborto e esse trauma físico e emocional fica ali, às vezes, de uma forma mal resolvida. Às vezes tem algumas mães que precisam fazer terapia, algumas mães precisam realmente de acompanhamento durante um bom tempo pra conseguir superar e, às vezes, até desistir. Eu não tenho muito como falar sobre isso em primeira pessoa, mas a parte do divórcio me pegou bastante nesse começo de livro. Pra quem já passou por algum divórcio, seja você decidindo sair do relacionamento ou não, é muito complicado, traz muitas lembranças doloridas, as discussões não são boas, as conversas não são boas. Finalizar um relacionamento é sempre muito traumático pra todas as partes envolvidas, mesmo que você queira muito sair desse relacionamento. Então, me trouxe ali alguns gatilhos, eu acabei parando. Por 24 horas, eu não sabia se eu continuaria lendo Vergonha ou não, mas depois eu acabei decidindo continuar e foi uma das melhores decisões da minha vida. Porque o livro é simplesmente impecável. Todas as discussões que ele traz são extremamente relevantes. Eu fiquei muito orgulhosa, sabe, de ter seguido em frente com essa leitura, enfrentado ali meus demônios pessoais por conta do divórcio e levado a sério, assim, aquela leitura de uma forma a evoluir junto com a personagem principal. Resumindo um pouquinho aqui pra quem nunca leu Vergonha e mesmo assim gosta de assistir meus vídeos sobre livros, a história fala sobre um casal, casal aí no início da história em termos apenas de duas pessoas, não necessariamente casal romântico. A Gracie, ela é filha de uma família muito importante numa cidadezinha no interior sul dos Estados Unidos, que é aquela região dos Estados Unidos muito religiosa, muito focada no conservadorismo patriarcal e religioso. E ela é filha do pastor, vem de uma família extremamente tradicional, a família mais importante de Chester, que é a cidadezinha em que se passa a história. E, de outro lado, a gente tem o Jackson, que ele é meio que o monstro da cidade, filho do alcoólatra da cidade. Quando tinha aí seus oito, dez anos, a mãe avisou ao pai que não o amava mais e que fugiria dali com o amor da sua vida. E, desde então, esse menino Jackson cresceu e se tornou uma pessoa extremamente amarga e triste nessa cidade, né? Ele é considerado o grande bad boy dessa cidadezinha do interior, ele não segue os preceitos religiosos que todo mundo segue. E a gente tem esses dois personagens extremamente controversos, extremamente avessos, um à vida do outro, que acabam se unindo pela tristeza, se unindo por serem tratados pela sociedade como alguém que está errado em suas decisões e nas suas vidas. Então, eles acabam se unindo e a gente acompanha esse processo de cura e autoconhecimento, crescimento do amor próprio mesmo deles dois individualmente. Isso é muito trabalhado pela autora. Eu já fiquei sabendo que essa autora tem muitos livros incríveis de drama, com histórias profundas e discussões incríveis. Eles já me recomendaram Eleanor e Grey e Sr. Daniels. Me recomendaram outros também, eu coloquei na minha lista, então, se você quiser recomendar mais algum dela, coloca aqui na descrição que eu vou amar a sua recomendação. O que me pega muito nessa leitura é o fato da gente discutir ali o quanto que a sociedade pode se tornar preconceituosa, dependendo do que você entrega pra ela como decisão de vida. A Grace, por ser de uma família muito tradicional, a família religiosa, ela é o foco de atenção da cidade em diversos momentos. E ela acaba, enfim, como eu falei, perdendo os filhos. O marido dela se distancia dela por oito meses, porque não sabe lidar com aquela instabilidade emocional que a perda dos bebês traz pra ela. São sete bebês que ela perde ao todo. Ele se distancia por oito meses e, quando ele retorna, é pra se separar, pra pedir realmente pra não estar mais junto. Eles entregam o apartamento, ela volta pra cidadezinha em que ele já está morando também, a cidadezinha original, onde eles se conheceram. E aí a gente começa a acompanhar a história dessa cura que as pessoas precisam desenvolver depois de um divórcio. Eles tiveram 15 anos de relacionamento, foram casados durante muitos anos, construíram uma vida durante muitos anos, ela se encontra ali na casa dos 30 anos. Então é uma discussão muito plausível. Muitas mulheres passam por isso constantemente, sobre esse lado do divórcio, de não ter um apoio emocional no momento desse de perda de aborto, e acaba tendo que se construir, se reconstruir, se conhecer, entender quem é no mundo, né? Quem você é, o que você gosta, quem é você sozinha, o que você vai fazer do seu futuro. Pra muitas pessoas, dependendo do nível de conservadorismo patriarcal que existe aí enraizado, 30 anos já é uma idade muito avançada pra se estar solteira. E isso é discutido no livro também, o quanto que isso é ruim pro emocional e pro amor próprio de uma mulher ser julgada sobre isso. Existe discussão de mulher mais velha com homem mais novo, porque o Jackson tem 24 anos, e a Gracie tem 30, então a gente tem essa discussão do que é uma mulher na casa dos 30 e poucos anos, namorando ou se relacionando com um cara que tem 20 e poucos. Isso é um preconceito real da sociedade. Muitas mulheres passam por isso. E fica o questionamento, né? Por que um cara de 60 anos pode, às vezes, namorar uma menina de 20, que a gente sabe que acontece, e muito, e o contrário não é viável. E o contrário recebe tanto preconceito da sociedade. Então é um livro sobre isso, sobre a vergonha realmente que a sociedade faz com que você sinta, das decisões que você toma na sua vida, de quem você é, daquilo que você acredita, do quanto que a gente... O panda tá mexendo com madeira? Então provavelmente vai sair um barulhinho agora aqui no fundo do vídeo. Do quanto que a gente se permite levar pela vergonha de ser quem nós somos, perante uma sociedade que julga a gente o tempo inteiro. Então é um livro que vale demais, assim, o seu tempo de leitura. Ele é super rapidinho de ler. Ele tá ali entre 8 e 10 horas de leitura, mais ou menos, do Kindle. E pra quem curte um romancezinho, um hotzinho gostoso, tem também. No meio da leitura, o hot entre eles, é muito legal de ver. Que eles têm perfis muito diferentes, né? A Grace tá se autodescobrindo dentro da sua vida sexual. E o Jackson tem uma super experiência, porque ele é o solucionador de problemas da sociedade ali. Já que ele é o bad boy, o cara que não se importa com nenhum conceito, com nenhum vínculo de família ou de amigos ali. As mulheres acabam procurando por ele bastante pra aliviar suas tensões. E o sexo pra ele também é uma forma dele se manter livre do álcool, livre das drogas, de tudo aquilo que ele se afundou durante todos os momentos em que ele se sentiu triste. Bom, tem momentos de choro. Chorei bastante lendo esse livro em vários momentos. Tanto momentos felizes, quanto momentos bem angustiantes dessa questão da cobrança da sociedade. Então, foi um livro que trouxe ali altos e baixos emocionais bem intensos, bem fortes. Então, se você não tá nesse momento de leitura, que traga alguns gatilhos ali de perdas, de relacionamentos complicados, tanto de família, quanto de sociedade, quanto amoroso. Você tá nesse momento, evita um pouquinho pegar vergonha, mas bota na sua wishlist, pra em algum momento você ler, porque é uma leitura que vale demais. Mas acrescenta muito, de verdade, emocionalmente a todos nós, assim. Eu acho que é uma leitura quase que necessária, sabe? Pra todo mundo, pra gente aprender que se colocar, às vezes, em primeiro lugar, é algo que faz muita diferença na nossa vida, sempre e pra sempre. Então, fica a dica pra você de vergonha. Leia esse livro delicinha. Tenho certeza que todo mundo vai amar demais. Obrigada quem me recomendou essa leitura. Muito em breve eu volto com mais livros comentados aqui no canal pra você. Beijos e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma